Minha balada é de bota e chapéu Saio de casa, já sei pra onde vou No meu carro eu saio curtindo O som maneiro, country, rock and roll Nela história todo dia, explosão de alegria Garota vem pagar pra ver Se quer saber por quê Eu tô curtindo minha liberdade Porque sou cowboy solteiro na cidade Eu tô curtindo minha liberdade Porque sou cowboy solteiro na cidade E quando chego num rodeio ou num salão Encontro minha galera Pra dançar e cair na diversão A comitiva me espera E o grito da galera Acelera o coração Então vem comigo na palma da mão Se quer saber por quê Eu tô curtindo minha liberdade Porque sou cowboy solteiro na cidade Eu tô curtindo minha liberdade Porque sou cowboy solteiro na cidade Eu tô curtindo minha liberdade Porque sou cowboy solteiro na cidade Eu tô curtindo minha liberdade Porque sou cowboy solteiro na cidade Porque sou cowboy solteiro na cidade Eu tô curtindo minha liberdade Eu tô curtindo minha liberdade Uh, 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 uh